Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio Leal e Silva, eu sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Humorama, e esta é mais uma aula de Sociologia, que é administrada para os meus alunos do ensino médio da nossa instituição, que estão aí no período do ensino remoto, e essa aula é gravada via MIT, mas ela é disponibilizada de forma pública para facilitar o acesso tanto dos meus estudantes, quanto de pessoas que tenham aí interesse nas aulas, nas discussões, nos autores da ciência da Sociologia. E hoje nós vamos falar sobre a escola de Frankfurt e fazer menção aqui sobre o que seria a teoria tradicional e a teoria crítica. Vamos lembrar que esses termos, a teoria tradicional e a teoria crítica, foram publicados na forma de artigo em 1937 pelo pensador Max Horkheimer, e consistiu aí um artigo que foi praticamente um iniciador, um artigo que trouxe conceitos muito importantes para os rumos, inclusive, da própria escola de Frankfurt, ou teoria crítica, conhecida, conforme foi chamada aqui a partir desse texto. Então, o que o Horkheimer está chamando ali de teoria tradicional? Ele vai dizer que a teoria tradicional é aquela baseada em cálculo matemático e método experimental. Ou seja, o Horkheimer está falando aqui, então, daquela teoria que a gente acaba aprendendo, ali no contexto do racionalismo, do experimentalismo, do empirismo, do empirismo, o racionalismo francês, o empirismo inglês, que vai resultar ali nas principais correntes, nas principais formas de investigação orientação científica da modernidade. Então, ele está fazendo aqui também, né, uma crítica à modernidade. E ele vai considerar que tanto o racionalismo quanto o empirismo são, vão fornecer ali uma espécie de racionalidade voltada para os meios, mas que fecha os olhos, que negligencia os fins à finalidade. Então, é tipo assim, é uma pesquisa, é uma forma de proceder, né, que só se ocupa dos meios, né, tipo assim, olha, eu quero conhecer, investigar um determinado objeto, eu quero conhecer a natureza, né, mas se eu conhecer essa natureza e a natureza for demasiadamente explorada e ela deixar de existir por conta dessa exploração, não, eu não tenho nada a ver com isso, né, isto entra no conceitinho de neutralidade científica. A ciência é neutra. Ou seja, eu faço um conhecimento, né, que ele promove aí uma degradação ambiental, por exemplo, mas quando acontece essa degradação ambiental, eu tiro o corpo fora e eu digo, não, é neutralidade científica. Mas o que ele está dizendo, a crítica que ele está dizendo é que quando você tem essa neutralidade científica, você está compactuando com monstruosidades. E vejam, ele já está aqui falando, né, em 1937, da ascensão também do nazismo. Gente, não vamos aqui esquecer, a gente pode até discutir aí num vídeo aí a respeito do nazismo, das suas origens e tudo mais, não vamos aqui esquecer que existiu na Alemanha um forte apoio dos meios médicos científicos alemães à causa nazista, não é? Que justamente aí fecharam os olhos para as consequências do que aquilo poderia ocasionar. Então, nesse ponto, ele vai dizer, a teoria tradicional, ela é mais destrutiva do que construtiva, justamente porque ela está fechando os olhos a esta realidade. Então, aí depois, o Horkheimer, ele vai trazer para nós essa ideia da teoria crítica, né? Então, ela é crítica justamente porque ela não perde de vista os fins do conhecimento, não é? Se a tradicional, ela está preocupada com os meios e não com os fins, a teoria crítica não. De acordo com essa formulação dele, a teoria crítica, ela está de olho ali nas finalidades, no que pode acontecer, qual é a decorrência, né, das suas formulações, das suas ideias. Ela vai tratar os dados sensíveis como ambivalentes, porque para eles, o mundo material, ele é apenas potencialmente humano, mas é dominado pelo capital em termos imediatos. Então, a ideia aqui é justamente incluir a reflexão dentro da pesquisa, é a reflexão dentro dos meios científicos, que segundo ali o Horkheimer, naquele período, é o que está faltando na filosofia ou na ciência. Pois bem, como eu já mencionei para vocês aí na história, né, da escola de Frankfurt, né, o Horkheimer, ele vai para os Estados Unidos e logo em seguida ali, cerca de 1940, o Adorno, né, em 1937, o Adorno chega também nos Estados Unidos e a partir de 1940, né, como o suicídio do Walter Benjamin, eles recebem ali uma série de obras, de textos do Benjamin, né, que causou bastante comoção entre eles, o suicídio dele lá na Europa, né, Então, eles começam a planejar juntos a escrita de um livro que vai ser publicado em 1947, que é A Dialética do Esclarecimento. E uma frase do Benjamin que impactou bastante os dois é justamente essa, nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. Então, o Adorno e o Horkheimer vão, naquela pegada, inclusive, ali da teoria tradicional e da teoria crítica, estabelecer, então, uma dialética ao esclarecimento. Esclarecimento aqui, gente, ele é entendido como um processo de secularização da cultura. Em termos weberianos ali, a gente pode dizer que é um processo de desencantamento do mundo. O que é o desencantamento do mundo? O que é essa secularização da cultura, gente? É justamente, é retirar, né, é retirar ali da cultura, retirar ali do mundo, todos os meios mitológicos, mágicos, né, retirar tudo isso. Retirar os deuses ali, né, da cultura, da existência, vamos dizer assim, do pensamento humano, e ficar, deixar ali apenas a racionalidade, né? Então, é esse o processo que eles estão mencionando quando eles estão chamando de esclarecimento. O que eles vão considerar ali? Que quando o homem, lá nas suas origens humanas, né, o homem, ele vai estabelecer um enfrentamento com a natureza, esse enfrentamento com a natureza, ele também é sobrenatural, ou seja, ele gera uma mitologia. Então, o homem, ele se torna ali, né, é produtor, mas também ali, é vítima desse pensamento mitológico. Que, conforme a gente desenvolve as ciências ali no início da modernidade, nós vamos cair ali no iluminismo, que é justamente o Aufklärung, ou esclarecimento. Então, gente, quando a obra diz ali dialética do esclarecimento, ele está querendo dizer da dialética do iluminismo, da dialética da modernidade, né? O iluminismo, que a gente vai aprender na escola ali, sempre com o movimento, né, da ciência, que traz a luz contra as trevas, do obscurantismo, ali da religiosidade, da escolástica medieval. Então, a gente aprende sempre como um movimento muito positivo, né, um movimento que trouxe a luz, trouxe a ciência para as pessoas. E veja, essa discussão, pessoal, acaba se tornando muito atual, ainda mais porque hoje em dia, né, a gente tem uma palavrinha aí que está na ordem, né, das coisas aí, está na ordem do dia, que é a palavrinha do negacionismo, né? Aquelas pessoas que negam a eficácia de vacinas, de remédios, negam aí, inclusive que a Terra é redonda, inventa aí uma teoria de Terra plana, são os negacionistas da ciência. Então, vejam, é uma discussão que acaba se tornando muito atual. Então, fiquem de olho nessa discussão aí. Por quê? Porque o que o Adorno e o Horkheimer, que eles estão querendo dizer, é que essa mentalidade esclarecedora, essa mentalidade que a gente vai ter ali com o iluminismo, ela, que vamos dizer assim, ela combate as magias, as noções obscurantistas, ela combate as mitologias, ela mesma acaba se tornando um canto da sereia. Lembrem lá do canto da sereia que está no mito, lá de Ulisses, né, a sereia que canta e ela seduz com seu canto os marinheiros que vão até a sereia e elas acabam comendo, elas acabam devorando esses marinheiros. Então, a ciência, né, essa mentalidade esclarecedora, essa mentalidade racionalista ao extremo, né, ele se torna um canto da sereia. Ou seja, é sedutor, mas acaba nos devorando. E isso por quê, gente? Porque eles vão sustentar que a razão, a racionalidade do iluminismo, a racionalidade esclarecedora, é algo que eles chamam de razão instrumental. Pode aparecer como instrumentalidade da razão, pode aparecer como razão calculadora, eu já vi, tá? Então, mas o conceito é a razão instrumental, que é aquela formada, que é fundada no princípio da causalidade, né, da contabilidade, ela é quantitativa e ela é de utilidade econômica. Pessoal, é muito importante aqui a gente entender que o iluminismo, né, lá no século XVII, XVIII, foi um movimento, né, que tinha realmente essa pegada da racionalidade, da cientificidade, mas, por outro lado, ele também tinha aquele pezinho no capitalismo, naquele pezinho no, é, dar, conferir racionalidade às instituições do capitalismo. Conferir racionalidade ao preço das coisas. O preço, né, das coisas, para os iluministas, era também algo racional, né? Então, o indivíduo, ele vai se tornar aqui um prisioneiro, um prisioneiro no mundo administrado, né, o mundo administrado, e nós estamos presos, né, neste mundo, porque a gente não tem reflexão, a gente não sabe, é, o porquê que nós fazemos o que fazemos, e qual é a consequência disso, porque, simplesmente, a razão instrumental, ela é muito, ela se ocupa muito mais do meio, né, da exatidão das coisas, do que com as suas consequências. Ela não tem essa reflexão, ela retirou essa reflexão das finalidades, dos fins, dos processos científicos, né? É aquela coisa, o homem, ele se torna produtor, então a gente tem que trabalhar, 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 porque as forças produtivas, principalmente do capitalismo, precisam que a gente trabalhe, que a gente produza, 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 e a gente produz o quê? Bens de consumo. E aí a gente trabalha para produzir, 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 e aí a gente tem que consumir, consumir, consumir. E a gente consome, quer dizer, você precisa de muita coisa para consumir, para você poder produzir cada vez mais. Essa produção, se ela está acabando com a natureza, se ela está acabando aí com os meios naturais, com a própria viabilidade da vida, não interessa, né? E esse consumo, se eu estou consumindo coisas que são inúteis para mim, coisas que são supérfluas, coisas que não me tornam melhor como ser humano, e às vezes até pioram, né? A gente consome, por exemplo, alimentos que são absolutamente nocivos à nossa saúde, e a gente tem que consumir, 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 né? Justamente porque a gente precisa abastecer esse sistema que produz, produz, produz. E quem está administrando isso? Claro, são aí os grandes burgueses, a grande classe alta do capitalismo, que é quem está realmente ganhando com tudo isso. Então, a perspectiva que a gente vai ter aí da dialética do esclarecimento, realmente não é boa para a humanidade, né? Realmente a gente entra nesse canto da sereia ali no iluminismo, com esse canto da sereia da ciência, que na verdade ela está aliada ao meio de produção absolutamente daninho e voraz, que é o capitalismo. No nosso próximo vídeo, nós vamos entrar um pouco mais ali naquele conceito de indústria cultural, e eu acho que dá para a gente começar a ter uma noção, né? Porque, afinal de contas, essa produção desenfreada para esse consumo de massas, ele tem que ter algo no meio, né? Ele tem que ter ali aquela vozinha que me incentiva tanto a ser um trabalhador irracional quanto a ser um consumidor insano, não é? Precisa ter uma vozinha com uma musiquinha, com propagandinhas na televisão, né? Programas de televisão, noticiários, inclusive, que me incentivem a me tornar um consumidor compulsivo que precisa abastecer, né? Que precisa ser o combustível, aliás, desse sistema de produção para o capital. Então, é mais ou menos isso que esses autores estão falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem aí nos nossos canais. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem bem, fiquem com saúde, não sejam negacionistas, mas também não sejam ingênuos em relação à ciência. Esse é o recado do prof, tá? A gente se vê por aí, e vamos encerrando aqui a nossa gravação. Até mais!